O Governo continua a usar as estratégias mais desagresíveis para nos sobrejogar. Mantém-nos afastados para não conseguirmos comunicá-los com os outros. Viva aqui sozinho. Eu próprio posso verificar aqueles comores e pisar-te sobre bebês. Só tinhas que ir buscar comida. E se alguém te viu, desde o sol do... Eu tive que ver. Não! Vai! 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 Vai!